Aqui vamos dar inicialmente a 10 notícias ao Injustiça Restaurativa Com a moderadora doutora Maria Martínez Serrat Boa noite a todos, boas tardes e noches Despois de uma jornada muito enriquecedora, mas também muito intensa Vamos dar começo a esta entrevista Que nos dan a todos os diferentes profissionais que estão E os trabalhos que estão realizando, que são muito interessantes Então, vamos começar com Maria Milagros Armas Arnal Que é o colabora jurídica e conhece e não é? Obrigada Muito boa tarde, estou muito satisfeita por fazer parte desta mesa Vou apresentar-vos um trabalho por uma colega e por mim própria A minha colega tem muita pena, mas não pode estar presente Vou falar em espanhol, mas tem aí um pouco em português Obrigada em... Quando duas pessoas tem um pouco em português Então, o que quer um interfiere com a conversão do outro. Então, intervenimos. Ou seja, como discutamos um terceiro desenvolvimento, neutralizamos a expressão de emoções destrutivas e colocamos em evidência distorsões perceptíveis. Digamos que tem que passar da conformidade à resolução. Obrigado. A mediação é a intervenção de uma terceira parte de um lugar de um conflito que carece de problema e decisão, mas que ajuda a negociar, para chegar ao acordo dos benefícios para todas as partes. A mediação em Canarias se utiliza sobretudo em família. É um processo de resoporto voluntário que se trata de chegar ao acordo com um mediador, mas que não está obrigada a manter-se no acordo, ou seja, a chegar ao acordo. Pode desistir em qualquer momento do processo de mediação. Na mediação em transjudicial, a voluntariedade, digamos que é perceptível, porque a mediação se convierte quase em base do processo judicial ou um requisito para iniciar. Se nos centramos na mediação em engajamento de família, há maior número de intervenções, mas também em mediação em empresas. Como procedimento extrajudicial e voluntário, em qual o em mediador informa-me, e assim que há decidido as partes no conflito para facilitar a guiação e buscar acordos justos duradouros e estados. No presente estudo, analisamos estudo de famílias e empresas que acudem aos serviços de mediação. Os dados foram recolhidos com fins estadísticos nos últimos quatro anos do setor de mediação europeia em Lanzarote, Fuerteventura e Tenerife. Vamos a describir o tipo de usuários que acuden a mediação e o porcentagem de acuerdos alcançados. Ao mesmo tempo, trataremos de comparar os resultados de as mediaciónes extrajudiciales de los mediadores com os alcançados por as mediaciónes extrajudiciales realizadas nos centros de mediação europeia. Decir que, en Canarias, nos está levando a estadística de a mediación extrajudicial, mas as mediadoras que estão no centro e que nos toca mediaciónes extrajudiciales realizam, facilitando os dados para poder llevar a cabo o estudio. No é uma investigação, este trabalho. É simplesmente uma recogida de dados com os alcançados e se colocam de forma descriptiva e comparativa se colocam o tipo de acuerdos se está alcançado ou não se está alcançado o tipo de usuário e comparamento judicial contra o extrajudicial. A ver, vemos que os usuários de classe media alta são os que estabelecem mais acuerdos. Alcançam 75,55% dos acuerdos. O 12,25% não chegam a ter um acordo. E o 10,20% só pide informação. Se nos vamos a classe alta, o 90,90% concluem com o acordo e o 10,10% não o alcançam. Os usuários de classe baixa, o 28,57% pide informação, o 47,62% resuelvem o conflito e o 28,81% não chegam a nenhum acordo. As empresas, a pequena empresa só se informa não inicia a mediação, a grande empresa nem sequer solicita o serviço de mediação e as mesmas empresas ocorrem o mesmo que a classe media, que é 90,90%, solucionam positivamente o conflito com o acordo e o 10,10% não conseguem resolver o conflito. A mediação familiar, ou seja, que a classe media é 60% dos casos, da classe baixa é 17,05% e da classe alta é 12,95% o número de casos. A mediação empresarial, o mercantil como a que vamos chamar, é o 80% da minha empresa e o 20% são as que que só se informam da pequena empresa. Aqui podemos ver mais gráficamente os resultados e se vê que a classe media alcança muitos acuerdos, e a classe alta também, mas são menos usuários, e a classe baixa e a classe baixa e a classe baixa e a classe baixa. A classe baixa e 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 a classe baixa a classe baixa e a classe baixa a classe baixa e a classe baixa e a classe baixa e prova ngolora e Shangli não é a predominante, a predominante da área é a pequena empresa. O que ocorre é que na pequena empresa há mais comunicação, e se há mais comunicação, há menos conflitos, se resolve antes tudo. Mas o que ocorre é que se a empresa é familiar, às vezes os conflitos familiares emergem na empresa. E esses são os que solicitavam o serviço de informação. Como conclusão, é um porcentagem ainda muito pequeno que pode resolver os conflitos através da mediação, que é muito trabalho de evolução como guia de resolução mais lenta. Em muitos casos poderiam ser mediados e insistir em unir os custos emocionais, econômicos no tempo, etc., 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 e assim também de convencionar secundariamente a justiça. Nuestras propostas são a comunicação como interactiva de solução, mas não somente desde os juzgados, mas desde os colegios infantis e primários, pois se necessita muita psicoeducação para a mediação. E vou um inciso. Antiguamente, as pessoas do povo acudiam ao juiz de paz para resolver o conflito, ou ao alcalde do povo ou a uma pessoa, e iam com uma voluntade de chegar ao acordo. Essa voluntade de chegar ao acordo facilitava que o acordo se chegasse a cabo. E o juiz de paz ou o alcalde tinha de mediador. O que ocorre é que agora, a intenção não é chegar ao acordo. A intenção é que te den a razão. Todas as duas partes querem ter a razão, então se querem ir a um terceiro, que já não se foi, a que alguém diga quem tem a razão. Não se trata de resolver o problema, mas de ter a razão. Então, essa ideia é a que tem que mudar. Há que psicoeducar na mediação desde os colegios para que os meninos aprendam a resolver o conflito através da comunicação. Se isso se leva a cabo, pois fazemos uma proposta de fazer uma investigação de mediação escolar. De tal forma que se poderia observar se os meninos que tenham psicoeducação ou mediação, resolvem mais facilmente os conflitos através da mediação. E, ao longo prazo, o siguen assim. Nos parece que a autorizar a mediação como alternativa ao litigio é um recurso que se deve incluir dentro do processo judicial, estabelecendo de forma obrigatória a a sesão informativa. E proponemos essa divulgação da sesão informativa para que se possa levar a cabo. E tanto a sesão informativa obrigatória em as famílias como também nas empresas. Posteriormente, se poderia realizar uma investigação sobre se se chegam a acuerdos e se estes são cordiales no tempo. Obrigada. Aplausos 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 Agora vamos dar paso a Isabel Rodríguez Aplausos 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 A justiça restaurativa como mecanismo alternativo de solução de controvérsias em México. Boa tarde, meu nome é Isabel, mas eu acho que você tem um problema. Eu sou da Galícia, mas estive morando faz pouco no México. Agora estou com um projeto de investigação em Tenerife, então eu acho que eu posso ter uma mistura incrível entre galego, português, mexicano, ándale, castelhano. Então eu não sei quantas pessoas falam ou entendem o espanhol. Não? Tá bom. Posso tentar falar, não sei, uma mistura. Posso tentar? Tá, obrigada. Mas não servem de mim. Bom, como diz a companheira, meu nome é Isabel, eu sou doutora em psicologia pela Universidade de Tenerife. Eu fiz uma instância, um projeto de investigação pós-doutoral em México sobre a justiça restaurativa. Então, quem de vocês conhece o que é justiça restaurativa ou restauradora? Sim? Alguém mais? Conhecem por aqui? Tá, bom. Então, querem vir a apresentar a vocês? Não? Pronto. Vou começar, bom, fazer um índice para fazer uma pequena introdução, contextualizar o estudo, falar um pouco o que é justiça restaurativa, as características, os diferentes modelos, as etapas e também alguns casos prácticos e os resultados da minha investigação em México. Nos últimos estudos, os dados revelam que a delincuencia, a nível general e também juvenil, incrementou. Isto genera inseguridade da sociedade e por isso se demandam penas mais duras. Por quê? Porque as pessoas têm medo de ser vítimas. Sin embargo, os estudos ponen de manifesto que estes métodos tradicionais de justiça não conseguem a paz. Por quê? Porque a vítima sofre, o infractor genera ressentimento e, finalmente, a sociedade, como eu disse e a companheira, demandamos castigos e penas. Não temos em conta o que é a resolução do conflito, a reparação do dano. No meu caso, o projeto foi levado a cabo em Hermosillo, Sonora, em México, que é um dos países considerados mais conflitivos, onde a delincuencia incrementou nos últimos anos. Incluso se manifesta que estes estudos, como o feito no 2011, que a violência incrementou, pero também que estes delitos são mais graves. Existem pequenas diferenças ou grandes diferenças entre o que é a justiça restaurativa e o que é a justiça retributiva, justiça retributiva e a tradicional, a que conhecemos de toda a vida, que se tenta na análise da violência da norma, transgredir essa norma, e o Estado que empenha e que impõe esse castigo, a marcha do que decida a vítima. Também é o Estado que encastiga o infractor e o separa, em muitas ocasiões, da comunidade, o que é a privação da liberdade. Defende a autoridade e a lei e o castigo destes infractores. Mide quanto o castigo foi infringido e se castiga o ofensor descuidando a vítima. Sem embargo, a justiça restaurativa ou restauradora se tenta no que é a restauração do dano, tanto a comunidade como a vítima. Defende a reparação do dano, busca alternativas à privação da liberdade, reúne tanto a vítima como os infractores para chegar a um acordo e buscar soluções para a reparação do dano, mide quanto o dano se pode reparar e busca a reinterração social tanto de vítimas como de ofensores e ofensoras na comunidade. Como bem falou a companheira, estes mecanismos alternativos, como pode ser a mediação, a conciliação, a justiça restaurativa, são sistemas que não são novedosos. Realmente, em culturas ancestrais, em todo o planeta, já se trabalhava desta maneira. A justiça restaurativa nos últimos anos emerge das críticas que se faz da justiça tradicional. Por quê? Porque fracassam no que é a prevenção da delinquência e a atenção da vítima. Sem embargo, as novas alternativas que se propõem buscam a restauração pacífica dos conflitos e também a reconstrução da rede social. Já falou a companheira, nada mais isso comentar, que geralmente o que faziam as culturas antepassadas a nós era, sempre se sabia quem era o que delinquia, quem cometia o delito, não? Então, entre os membros do povo, vítima, ofensor, membros da comunidade, incluso os jerarcas da comunidade, buscavam alternativas e soluções a esse conflito, de maneira pacífica. A ONU, a Organización das Naciones Unidas, define a justiça restaurativa como unha resposta evolutiva ao delito que respeita a dignidade e a igualdade de todas as pessoas, favorece o entendimento e promove a harmonía social mediante a recuperação das vítimas, dos infractores e das comunidades. Os principais e fundamentais princípios da justiça restaurativa e a reparação do dano, a participação de todas as partes involucradas no processo e a transformação dos roles, tanto do Estado como da sociedade. Existem diferentes tipos e grados de práticas da justiça restaurativa. Em que se diferenciam? Em quanto pode ser esse processo restaurativo, tanto para a pessoa, para a vítima, como para a comunidade. Então, existem práticas que podem ser parcialmente restaurativas, as de color laranja, maiormente restaurativas, as de cor azul, como por exemplo a mediação. E as que são completamente restaurativas, como podem ser os círculos de paz, as conferências familiares e as reuniões ou conferências restaurativas. As características destes modelos completamente restaurativos, realmente o que buscam são soluções a esse delito. A participação é uma participação voluntária, tanto por parte da vítima, como por parte do ofensor ou ofensora e da comunidade. Se é preciso, pode figurar a presença de um representante da autoridade. Não tem por que ser um xueiro. Um xueiro. Xueiro? Xueiro. Os objetivos que se buscam com este processo é a reforçar o daño à vítima, que o ofensor reconheça que realmente ele fez esse dano, ofensor ou ofensora. Alcantar e fortalecer valores em dados comunitários. A reinterração social, tanto da vítima como do ofensor ou ofensora. De tal maneira que chegam a um acordo que deve ser firmado por escrito por todas as partes que participaram nesse processo. Existem diferentes etapas que se levam a cabo na justiça restaurativa. que, por um lado, a preparação das partes, o encontro dessas partes, a participação de todas as pessoas involucradas, tanto diretamente como indiretamente, a reinterração social e a transformação. Em um processo voluntário, existe a figura do facilitador. Quando falamos de mediação, a terceira pessoa involucrada é o facilitador. Quando é conciliação, é o conciliador. Quando falamos de mecanismos ou métodos alternativos da justiça restaurativa, é o facilitador ou facilitadora. Esta pessoa é a que se encarga de receber o expediente, preparar a ambas partes que van a participar no processo. Víctima, se falamos de menores, tem que figurar o doutor ou a família, ofensor ou ofensora e a comunidade. Se propõe que exista um encontro, onde as diferentes partes podem falar, expressar, como se sentem, de que maneira se pode separar esse dano, as propostas que pode presentar a víctima para que se lhe repare esse dor, essa sanación por o delito que se lhe cometeu. Unha vez as diferentes partes chegan a un acordo, este acordo se redacta ou revisa o Ministerio Público ou no caso que comentaba a companheira pode ser un shift de paz, se firma e se lhe entrega unha copia a cada unha das partes. É preciso nestes casos que exista un seguimento do proceso. Por exemplo, na minha experiencia, o proxecto que lhe vi a cabo en México foi con menores de idade. A maior parte dos casos foron por lesións. Cando se chega a un proceso de mediasal entre as diferentes partes, a ver se saben quen firma ese acordo e quen chega a ese acordo. Falamos de menores de idade, se liga com a víctima, se liga com a ofensora, com os pais, a ver se saben quen chega a ese acordo num proceso de mediação. Na minha experiencia, allá en México. Os menores, os pais... No meu caso, os pais chegavam ao acordo. Então, os menores olhavam. Oh, está pronto. Eu posso seguir cometendo delito que... Oh, meu pai e minha mãe solucionam tudo. Então, o problema disto é que volvem a reincidir. São menores que reincidentes. O processo, cando eu cheguei a Hermosillo, na Procuraduría General do Estado, se aplicaba justiza tradicional para trabalhar com os delitos. Eu falamos com a Directora General de Atención a Víctimas e de Atenção a Menores. E eu propusemos aplicar diferentes alternativas para a prevenção de menores com privação de liberdade. Então, capacitei a un equipo multidisciplinar que trabalhamos em conjunto para aplicar esta metodologia, esta alternativa de justiza restaurativa. Tudo através de um ministerio público. Alguns... Alguns... Pois a ver... Ah, perdón, esperamos. Directamente. Bom, então, de 115 casos que nos derivaron, a maioria cometido... cometeron lesións. Desos 115 casos, 14 foron acordos por justiza restaurativa e 9 por mediación. A 30 deles firmaron desinteres, 45 se regresaron. Dos 14 casos por justiza restaurativa, 11 deles cumpliron perfectamente, 3 deles non cumpliron. Agora, não sei se se pode ver um vídeo. Já para finalizar. Se lo compuse este tema, no, para España. Bueno, es un testimonio mío, no? Se lo plasmo por medio de las letras. Así es la pena la mano. Así es, así es. Estupefacto en el impacto de mi propio salto, tacto por las calles, nunca ha sido exacto, bandilleros, siempre fueron mis contactos, comparto la experiencia de mi adolescencia, la ignorancia sin clemencia, fueron ansias de mi diferencia, mala presencia. Fui todo un bandido, metido, comprometido por la delincuencia, no existía ciencia ni filosofía, en esa fría pesadilla. Vi pasar los días, amaneciéndome en comisarías, policías, fueron mi peor terror, triste error, de un pasado sin color, fallo más de chelas, consumo del humo, hasta en mi propia escuela, hice tantos males, sin importarme a quien duela, la droga fue el motivo por la cual me aferré, si la calle siempre ha sido mi parterre, PJJR, nos permitió que a un menor de edad lo encierren, R con R, PJJR, restaurativa que viva, me activa, compartir lo bueno, sueño en los parlantes de España, haciendo campañas, para reducir pirañas, en mi ciudad no respeto el derecho, hoy reparo el daño hecho, la actitud, derecho y mi virtud, escribiendo canciones, dando consejos a la juventud de las naciones, hoy en día veo muchas confusiones, diversión y perdición, el miedo y el respeto, inquietos en secreto me hacen retos, mi cambio fue notorio, mi cambio fue noticia, proyecto justicia, fue primis y me quitó de la malicia, lo que vivo, escribo y digo, fue restaurativo y positivo, PJJR, que lo escucho en el mundo entero, restaurando al vagabundo, y al platero de la esquina, yo vengo desde Lima, donde disciplina sin fina, hacia la ruina, la rutina fue librarme de heroína y cocaína, el fin del viaje, es que tarde del libertinaje, traje mensaje, preparativo y productivo, alusivo de lo que aprendí de los talleres, deja los placeres, si yo pude tú puedes, no te cierres en las redes, PJJR, presente cambiando mentes, a muchos delincuentes, PJJR, proyecto justicia juvenil restauración, eso es. en realidad era un video, se gustaría tener un enlace, pueden escribirme en el email, que lo facilito para vosotros. Muchas gracias por la su presencia. Muchas gracias Isabel, por haber compartido tu trabajo con todos nosotros. Vamos a dar paso a la siguiente ponente, que es Margarida Castro, miembro de la Asociación Portuguesa para el Dereito de los Menores y la Familia, y nos va a presentar el trabajo a Interagüenza o secoinclusiva a los jóvenes institucionalizados. Buenas tardes a todos, cumprimentar a mesa, e agradecer o convite para estar aqui hoje a professora Maria Louros e ao professor Carlos Louros Poiares. Trabalho num centro de acolhimento temporário na APDMF, Associação Portuguesa para o Direito dos Menores e da Família, numa casa que acolhe rapazes dos 12 aos 18 anos de idade. Sabemos que o acolhimento institucional faz parte de um conjunto de medidas de promoção e protección, que são legisladas pela Lei de Provoção e Protección de Jovens em Perigo. Estas medidas podem ser publicadas pelo Tribunal ou pelas Comissões de Protección de Jovens em Risco através de um processo de promoção e protección.